Vamos agora para um momento muito esperado, para um momento de consolidação, de tentativa de consolidação dessa república. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, é o momento da Magna Carta, da Constituição, a primeira de uma série de seis constituições republicanas que nosso país vai ter. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas muito importantes nessa Carta Constitucional. Primeiro, as rupturas. Que rupturas são essas que a Carta de 1891 vai trazer? Primeiro, o Brasil se torna uma república federativa presidencialista. Claro, derrubamos a monarquia. Perfeito? Segundo lugar, não existe mais poder moderador. Agora o Brasil se encontra sobre a divisão dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Perfeito? Acabou o Senado vitalício. Agora, na verdade, há um princípio democrático. A proposta de uma renovação constante das instituições políticas do nosso país. Proposta. A gente vai ver por que eu estou falando assim. Está na nossa Constituição o laicismo do Estado. A parte daquelas medidas emergenciais que a gente conversou com o governo Deodoro, elas entram na nossa Constituição de 1891. Certo? Então, a grande naturalização, o Estado laico, o registro de nascimento, de óbito, tudo isso está previsto na nossa Constituição. Perfeito? Agora, vamos lembrar. O que é a ideia do federalismo? Então, a gente rompeu aquele modelo unitarista do Império e, pela Constituição, nós temos uma República Federativa. Ou seja, os Estados, que agora não se chamam mais províncias, se chamam Estados, eles têm muito maior autonomia em relação à capital. Perfeito? Em relação ao Rio de Janeiro. Se antes as decisões eram tomadas do Rio de Janeiro e as demais províncias cumpriam, agora os Estados têm autonomia e, inclusive, podem redigir as suas próprias Constituições. É claro que a Constituição Estadual não pode, em momento algum, contradizer ou se contrapor à Constituição Federal. Mas, até hoje, o seu Estado tem uma Constituição própria. Talvez você não saiba disso. Procura na internet e você vai poder ler a Constituição do seu Estado. Perfeito? Outra coisa muito importante para a gente, talvez o mais importante para o decorrer da nossa aula, é a questão do voto. Nós rompemos com a questão do voto censitário, que era o voto que nós tínhamos na Constituição de 1824. Agora nós não temos mais voto censitário. Porém, você fala assim, poxa vida! Então, agora o voto é de todo mundo. Não, não é. O voto ainda é muito restrito. Por que o voto é muito restrito? Vamos lá. Quem pode votar pela Constituição de 1891? Homens, maiores de 21 anos. Perfeito? Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Já que as mulheres não podem votar. Vamos votar assim, facilitar a sua vida? Todos podem votar. Menos. Ou seja, não são todos. Mas vamos lá. Todos podem votar. Menos. Menos quem? Mulheres. Mulheres não participam da vida política ainda. Soldados. Baixo-clero. Ou seja, padres. Não podem votar. Mendigos. Índios. Ex-escravos. Ou seja, no fundo, no fundo, a participação política efetiva nessa Primeira República era muito pequena. O máximo que a gente teve em porcentagem da população votando para a presidência da República gerava em torno de 4% da população. Então a gente já percebeu que essa Primeira República não é uma República de fato democrática que queira a ampla participação da população nas decisões políticas. Na verdade, além do fato desse voto ser um voto direto, beleza? Como é hoje, você vota diretamente com os seus representantes. Porém, é um voto aberto. O que isso significa? Que não é um voto secreto como é o seu voto hoje. Ai, tudo bem. O que tem a ver isso? O pessoal vota aberto. A gente pode ver quem a pessoa votou. Sim. E o que isso traz para a gente como consequência? Um grande controle desse voto. A partir do momento que a elite, política econômica do país, pode saber em quem as pessoas votam, isso possibilita um processo de controle desse voto. Perfeito? Mas isso a gente vai ver já já, quando a gente começar a descrever e falar sobre a política da Primeira República. Tá ok? Mas vamos lá. Então, a Constituição ficou pronta. Pela Constituição, então, os presidentes têm que ser eleitos diretamente. Então, chega a nossa primeira eleição presidencial republicana, eleição de 1891. que vai ser uma eleição indireta. Mas não entende? Se você falou capote, falar que a eleição é direta. Né? Eu acabei de falar que é direta. Porém, lembre-se que nesse momento dos militares, Deodoro, Floriano, toda aquela cúpula militar, as cabeças da República, acreditam que é um momento muito instável. A gente falou sobre isso. Estamos tentando consolidar um determinado modelo político que é a República. Então, uma eleição desse momento, com participação de pessoas que não votavam ainda, caramba, seria algo muito perigoso, digamos, muito instável para aquele momento. Então, a primeira eleição será uma eleição indireta. Perfeito? Eram vários candidatos. Inclusive, os candidatos podiam se candidatar a presidente, a vice-presidente, porque você votava separadamente. Tudo bem? Não existia essa ideia de chapa. Tá bom? Isso vai perdurar, inclusive, até depois da cúpula militar. Só na Constituição de 1988, na atual, é que a gente vota em chapa. Perfeito? Então, nós tínhamos ali vários grupos políticos e, no entanto, a grande disputa vai girar em torno do Prudente de Moraes, que era o líder civil, e o Marechal Deodoro da Fonseca, que representava a área, o grupo militar. Perfeito? Lembre-se que eu comentei com vocês que há uma disputa nesse momento entre o controle civil e o controle militar. Aí, por exemplo, eu falei, poxa, mas o Deodoro, professor, ele está desgastado politicamente. Porque o Deodoro, ele esteve envolvido lá no ensinamento, que gerou crise econômica, gerou inflação. Então, há, então, a perspectiva do Prudente de Moraes ganhar. É verdade. Havia essa possibilidade. No entanto, lembre-se que o Deodoro é um homem extremamente influente e ele usa de toda a sua pressão sobre o Congresso para ser eleito presidente. Puxa vida! Então, o nosso primeiro presidente eleito é Marechal Deodoro da Fonseca, que era o chefe do governo provisório, que foi o líder da proclamação da República. Quem é eleito para vice é o seu opositor, Floriano Peixoto. Embora militar, Marechal Floriano Peixoto, era de uma outra linha política e acabou sendo eleito para vice-presidente. Então, está montado aí o nosso quadro para essa nova fase da nossa República. Nosso grupo eleito, dando voto indireto, presidente Marechal Deodoro da Fonseca, vice-presidente Marechal Floriano Peixoto.